Sombra Barulho Poeira Assim é a vida dessas pessoas sob essas hélices gigantes. Nós estamos no sertão nordestino, na região do Ceridó, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Uma das regiões mais atrativas para a geração desse tipo de energia. O Brasil é hoje o sexto maior produtor mundial de energia eólica e o semiárido atrai cada vez mais renováveis em busca de vento e sol abundante. Sua chegada, porém, conflita com a população local, que há séculos vive lá e hoje tem seu ambiente e vida impactados para a defesa do clínico. Esse é o vento, é o seu vento. É aqui, é aqui. Parece que está aqui, vem pertinho. Não tem vento, é não ser carada. Ao contrário de países como a Alemanha, o Brasil não possui regulamentação sobre a distância mínima dos aerogeradores para residências. Isso criou situações como a de Maria do Socorro e a família dela, que vivem a 100 metros de uma turbina. A associação do setor recusa a imposição de uma distância mínima, mas reconhece que há problemas e coloca as reparações como prioridade. Algo que é pedido por moradores do Quilombo do Talhado, na Paraíba, onde todas as cisternas se romperam em meio à construção do parque eólico vizinho. Olha, quando começou essa energia aqui, olha, dava cada um tiro, que eu mesmo, se eu sofresse do coração, eu caía para trás. Então, o grandeiro dos estandos aqui. Nós tínhamos medo até de derrubar a casa. Chega aí em cima do ar, que você vê. As antenas, tudo pequeno aqui em cima do ar, está aqui. Em uma das regiões mais secas da Caatinga, os reservatórios são itens indispensáveis. Diante disso, Maria de Fátima tirou do próprio bolso o conserto do seu, enquanto aguarda alguma reparação pela empresa espanhola Neo Energia. No momento que a minha cisterna quebrou isso aqui, eu sofri muito sem água. Foi semana que a gente ficava sem tomar água, porque não tinha onde ir buscar. Onde não falta água, sobra poeira. O trânsito de veículos pesados na Serra de Santana, no Rio Grande do Norte, onde cinco parques estão em construção, com 42 novos aerogeradores, pinta de vermelho as casas das comunidades. Eu tento no máximo ter minha casa, mas não posso. Não tem como. Eu já fiz duas cirurgias de coração, vou fazer a terceira cirurgia de coração. Aí, e também, ó, é difícil. De seis horas da manhã, eu limpei. Para esta vizinha, a solução foi fugir, enquanto tenta isolar a casa o máximo possível. Era tudo aberto e hoje a gente está numa situação dessa. Era tudo fechado, como que esteja numa prisão. Minhas camas, de eu dormir, é 24 horas com plástico, porque a poeira entra no colchão. Corra a cama porque à noite não tem condição da gente dormir. Aguardando as reparações, resta aos moradores do Ceridó fechar portas e janelas para os transtornos da energia verde. E aí, ó, o que é? E aí, ó.